Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui hoje pra fazer a tag do Eu Nunca, roda a vinheta! Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com... Natália! Malu! E nós vamos gravar a tag do Eu Nunca! Será que elas estão preparadas para as perguntinhas que separamos? Estão com medo das perguntas? Talvez um pouquinho! Não tenha medo, quem não deve, não teme! Vamos ver! Diremos isso novamente no final do vídeo! Preparadas? Sim! Primeira pergunta! Tive um professor crush! Lembrando que quem responde já tem que falar! Não é necessário explicar, dizer nomes! A fala da onde é? Ah, eu não sei se tem um lugar que eu vi na escola! O nome é... E quer falar alguma coisa desse professor crush? Eu acharia de mim... Ai, eu entendi! Eu conto! Então tá bom, né? Vamos perdoar, pessoal! Porque tem muitas pessoas vendo e pode chegar a ouvir outras pessoas! Eu tenho um monte de professor também! Então não pode ser você! Segunda pergunta! Eu não colava, eu passava a cola! Ah, você passava! Então você era muito inteligente! Nada! Tá ali um pouco de sonho! E você, Nath? Você passava? Como que era? Passa e recebe! Olha lá, gente! Técnica de como colar com Natália e Malu! É! É! Acontece! Estou hoje! Fácil! Não contem todos os detalhes, porque senão os professores da faculdade podem talvez procurar aqui, achar e vão assistir vocês, não tá, né? Melhor me ficar quieta! Porque eu vou pegar uma faculdade de maca! Bem longe! Terceira pergunta! Matei aula! Eu já matei pra ir pra casa! Matei pra trocar um sobrinho que eu queria dormir na sala! Mas você contou pra sua mãe que era uma matança de aula? Não, falei que eu tava com sobrinho e que não ia prestar atenção! Ah, ela é boazinha, gente! Ela nem mentiu! Eu já fiz pra ver isso! Não é matar a aula? Eu falei, mãe, tô indo embora! Mãe, ele tá com meu pai, já! Não, mas você matou a aula! Você não tá, você tava lá! Você matou! Você mandou mensagem pra ir embora! Eu avisei! Ai, tô indo embora! Ó, simbola! É! São boazinhas! Quarta pergunta! Bebi até cair na risada incontrolavelmente! Eu dou muita risada! Ah, já! Mas vocês dão risada porque vocês bebem? Não! Deixem clara! Pergunta! A pergunta era, bebi até cair na risada incontrolável! Ah! Não, não bebo! Gente, estamos pegando elas nas perguntas que elas estão tão nervosas que elas já estão entendendo até coisas! Mas conta aí um pouco pra gente dessas risadas incontroláveis! A gente começa a falar umas coisas idiotas... A gente pega o autobulling! É isso que a gente chama! Autobulling! É! Entendi! Gente, levando em conta que bullying não é legal, tá? Mas elas fazem é nelas mesmas! É isso? É! Ah, entendi! A gente com... Nós mesmos! Eu faço comigo e ela festa com ela! Ah! A gente não... Entendemos agora! Quinta pergunta! Falei mal de alguém! E esse alguém chegou na hora! Já! Eu acho que não! Eu já... Não! Ah, você finge que ela não tá falando nada? Não! Essa Natália... Ela é pronta, viu gente? Ela é o já, é já, é já, é já... Conte aí pra nós! Como foi essa situação? Não, sei lá, conversando com suas amigas... Aí do nada a pessoa entra na sala e você muda de assunto... Fala de comida, do nada... E... Nada acontece! Se fingiu, a pessoa não percebeu e passou reto! Entendi! Mas a pessoa não percebeu mesmo? Não! Pelo que eu sei, a pessoa não percebeu! Já falou mal da Malu? Não! Já! Da Malu, não! Conheço há muito tempo, não tenho por que falar mal! Somos mais que amigos! Tem! Olha, aí sim, hein! Sexta pergunta! Mandei mensagem para a pessoa errada? Direto! E se eu respondo ainda? Eu mando o print! Eu tirei print e mando para a mesma pessoa! Eita! E lascou, né? Porque dependendo do que é o print... É! É! Já se enroscaram com alguma situação dessa? Direto! Manda a print! Às vezes a pessoa manda áudio e eu estou contando coisa para outra pessoa sobre aquela... Não, mas manda a mensagem, tipo... Não vai dar para eu ir para alguém e falar para outra que você vai e mandei errado! Isso é o contrário! Já! E ficou meio confuso e... Ficou errado! Eita! É! E como vocês saem dessa situação? Apaga a mensagem! Tem essa coisa, sabe? Ainda bem, né? É, rede social salvando com suas modalidades aí, muito bem! Graças a Deus que a gente existe! Sete! Peguei na mão de alguém na rua e quando vi, não conhecia! Na rua não! Peguei no avião! Ah, soltou, vai ter que falar! Como assim você pegou dentro de um avião na mão de alguém? Quem você achou que fosse? Não, eu estava dormindo! E eu morro de meio de avião, morro de meio de cair no avião e eu estava indo para Santa Catarina e para lá teve muita turbulência, muita turbulência! E eu estava do meu lado na janela e eu estava no meio de cara do meu lado e na hora que eu acordei eu fiz assim e segurei na mão dele até o final, até pousar direitinho porque eu resolvi ficar parada e formar de novo e eu fiquei segurando na mão dele. Natália, conta aí, ele era gatinho? Não, eu nem consegui olhar de novo na cara dele, que vergonha! Saiu correndo e já era, nem olhou! Saiu correndo! Moço, se você está assistindo esse vídeo, comente! Manda mensagem para ela! É mágico! Manda mensagem para ela no Instagram! Ela estava te procurando! Desculpa, moço! Não me engano para fazer isso! Vamos lá, oitava pergunta! Dei risada até fazer xixi na calça! De fazer xixi na calça não! É de chorar, de rir e chorar! Eu aderro! Chorar foi, ainda bem, né? Lágrimas por cima é melhor que o xixi na calça, né? Por baixo, é! Ai, xixi já sai correndo! Vontade, você já corre! Muito bem! Não, bichinho foi para o lado! Nona pergunta! Aceitei um presente, falando que gostei! Apenas por educação! Não precisa dizer quem foi! Mas conte-nos esses episódios da vida! Ah, Júlia, uma blusa! Uma caixinha super bonitinha! Tinha uma blusa e algumas coisinhas, ó! Eu nunca usei a blusa! Falei para pensar que eu tinha amado! Que, nossa, eu nunca tinha visto um presente tão lindo! Uma blusa tão linda igual aquela! Eu não usei! Acontece, né? Quem nunca! E você? Eu ganhei um presente de um parente meu! Um vestido! Era horrível! 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 Seu parente tá bem! Tá, não! Não tem internet! Ai, era um vestido cheio de alcinha! E eu não curto muito essas coisas! Mas eu falei, amei! Fiquei com esse presente durante muito tempo na hora da roupa! Depois eu tô embora e fingi que enjoei da peça! Muito bem! Muito bem educadinhas! Tá certo! Tá certo! Uma coisa bem light, né? Pra ninguém sair chateada! Última pergunta! Beijei cinco em uma noite! Cinco não! Quantos? Deixou quieto! Seu Wilson! Como assim, Natália? A gente ficou um pouco curiosa! A Malu fez a pergunta que o Brasil queria fazer! Carnaval, gente! Carnaval, gente! Olha, seu Wilson! Deixa eu amar esse bloquinho! Cinco é muito! Ah, cinco foi muito? Você vejou quatro, então! Ah! Não foi cinco! Entendi! E quatro tá bom, né? Faltou um pra conversar muito, gente! Pois é, galera! Essa foi a nossa tag Eu Nunca com Natália e Malu! Se você gostou do nosso vídeo, o que tem que fazer, meninas? Curtir, comentar! Dá like, comenta, se inscreve no canal! E atingir o sininho! Isso mesmo! Muito bem! Agradecemos e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!